Olá, estudantes! Então, eu sou a professora Kate Zilá Vrobeluz e daremos continuidade ao nosso curso de pedagogia agora com a disciplina de teoria e metodologia do ensino da arte. Então, para este momento, para essa disciplina, nós temos uma emenda que se constitui da seguinte forma. Conceito de arte e de criação artística, a arte como expressão cultural e suas implicações na forma integral do indivíduo, a cultura como instrumento de leitura, compreensão da sociedade e construção da cidadania, a formação cultural do professor e o trabalho pedagógico, as novas tecnologias e a arte, projetos interdisciplinares de ensino e aprendizagem, análise das atividades artísticas que contribuem para o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. Então, vocês conseguiram perceber, pela emenda da disciplina, o quão ela é importante. Até para nós conseguirmos ressignificarmos o componente curricular arte, porque durante muito tempo a arte foi considerada uma disciplina auxiliar dos demais componentes curriculares dentro do nosso caso aqui, que é o nosso caso específico, educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. A partir de toda uma reconstrução, uma ressignificação histórica, uma constituição do próprio componente curricular ao longo da história da educação do Brasil, a gente vai ver a área de conhecimento da arte ter um novo enfoque, uma nova perspectiva dentro das etapas do ensino fundamental. Então, por isso que a gente organizou a disciplina de uma forma a vocês se conectarem como sujeitos sociais, artísticos, criativos, imaginativos e críticos, principalmente, porque a crítica é um elemento muito importante dentro da disciplina de teoria e metodologia do ensino da arte. Então, a arte, ela vai nos permitir ampliar a nossa compreensão do homem, da humanidade, tudo o que o homem construiu ao longo. Isso até, eu acho que vocês estão relembrando um pouquinho da nossa disciplina de história e geografia, que eu já trabalhei essas frases, esses elementos com vocês na disciplina de história e geografia. Por quê? Porque ela vai se conectar com a história e a arte, porque ela faz parte da história da humanidade. Como o homem interagiu com a natureza, como ele, através dos elementos, das suas conquistas, das suas descobertas, ele se expressou, ele conseguiu avançar, se manifestar dentro do seu desenvolver, desenvolver das suas potencialidades ao longo do tempo. Então, é uma questão de sobrevivência com a natureza, uma questão de sobreviver frente às adversidades da natureza. Aí ele vai descendo através desse tempo, utilizando as mãos, enfim, o trabalho, ele vai criando instrumentos, criando formas de se adaptar com essas dificuldades, com esses desafios para a sua vivência. E assim ele vai também se expressando, expressando seus sentimentos, suas angústias, suas frustrações. E isso nós temos registros históricos nas cavernas, com as pinturas rupestres. Então, por isso que nós vamos iniciar a disciplina com a história da arte. De forma bem objetiva, didática e geral, nós vamos trabalhar esse contexto da história da arte. Aí a arte, enquanto constituição dentro do ensino fundamental, como componente curricular, como ela veio a ser a arte, não mais a educação artística, nem o desenho geométrico, essas nomenclaturas lá do século XIX que nós vamos trabalhar na disciplina. Então, como se deu todo esse processo. Então, esse é um dos elementos da nossa disciplina. Depois vamos passar especificamente para a questão da relação da cultura, da arte com a sociedade e com a educação. Arte e educação, trazendo a produção cultural do ser humano para entender essas inter-relações, essa interculturalidade. Aí nós vamos utilizar alguns referenciais importantes, como Ana Mai Barbosa. Então, fiquem atentos a essas leituras, elas são muito importantes. Depois nós vamos passar para a arte e tecnologia. A arte e a tecnologia. A arte sempre esteve conectada com a tecnologia, porque toda forma, todo instrumento que o homem construiu, que eu estava comentando até há pouco com vocês, para sobreviver, para ter essa evolução, desenvolver as suas potencialidades, eram tecnologias naquele momento histórico. Então, agora nós temos que pensar nas novas tecnologias, nas tecnologias digitais. Como essas tecnologias digitais estão influenciando a produção artística e estética. E aí vão influenciar diretamente no ensino de arte, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E, por último, vamos trabalhar a questão do planejamento em arte. Especificamente, na educação infantil com os campos de experiência e no ensino fundamental, em uma inter-relação interdisciplinar com os outros componentes. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, educação física. Então, como se dá essa interconexão, sempre pensando na constituição da proposta curricular como algo conectado. Não há uma hierarquia, não pode existir uma hierarquia entre as disciplinas. Todas compõem uma formação integral e importante para o nosso aluno ser crítico, criativo, imaginativo, atuante e participativo na sociedade. Assim como vocês também, isso vai contribuir para a formação de vocês. Porque um professor não vai formar um aluno crítico se ele não tiver uma visão crítica da sociedade e do mundo. Tá certo? Então, eu convido vocês para mais essa jornada na nossa disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Arte. Fiquem bem, se cuidem, continuem se cuidando, precisamos continuar nos cuidando e até o próximo momento. Música Música Música